No programa de hoje a gente vai falar desse mestre de todas as horas, também chamado de tempo. A gente vai falar de como o tempo, ao passar, deixa lições. A gente vai falar da liberdade e dos prazeres que o tempo traz, de como ele impacta nosso organismo e de como ele convida a gente a pensar, se acalmar e se transformar. E pra falar de tudo isso, vamos chamar os nossos convidados, a atriz Bruna Lombardi, o artista Dudmaia Rosa e Kim Riccelli. Olha, pra começar esse programa, eu fui buscar inspiração no meu ilustre conterrâneo, Mário Quintana. No poema 666, mais conhecido como O Tempo, o poeta, na época com 74 anos, escreveu A vida é um dos deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são seis horas. Há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem um dia outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguia sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Fecha aspas. Dud, o que o tempo te ensinou? Um chinês fala assim, eu tenho 50 anos. Daí o outro fala, ah, mas eu tenho 60. O outro fala, ah, eu tenho 70 anos de idade. O outro fala, 80, né? Quer dizer, um pouco de valorizar, né? Algo que de alguma forma está sendo acrescentado, sendo incorporado, né? A sua experiência, né? Eu acho que aí tem uma questão um pouco de quebrar uma narrativa, que a gente está muito subjugado, assim, na medida, assim, um pouco que o tempo, vamos dizer assim, ah, você está velho, ah, você está perdendo força, você está desvaziando. E ao contrário, quer dizer, eu acho que talvez o tempo é uma alquimia, assim, de você transformar, assim, um pouco a energia em experiência, em presença. A impotência, né? Dud, mas tem alguma coisa que o tempo dissolve? Ah, eu acho que os preconceitos, sabe? Ele dissolve, assim, sabe, essas tolices, assim, que de uma certa forma foram incutidas, assim, numa mentalidade, que você pega isso um pouco pronto, e depois, de uma certa forma, acho que existe uma certa falência, assim, sabe? Essa fantasia mesmo de dominação, né? Eu diria, assim, um pouco que eu troco um pouco essa dominação por uma meditação, ou, de alguma forma, colocar, assim, mais pela humanização do processo. Eu acho que eu gosto um pouco de agora, assim, um pouco uma coisa simples, né? Bruna, e o que o tempo apura? Ah, ele apura todos os sentidos, aqueles cinco conhecidos e todos os outros que a gente tem e não sabe que tem, ou não percebe, ou vai percebendo com o tempo. E aí você compreende que eles são infinitos, que eles são... é uma potencialização. Eles são exponenciais à medida que você avança, aquilo avança junto e vai abrindo caminhos, né? Bom, eu tenho uma pergunta para os dois. Se tivesse um túnel do tempo, se existisse um túnel do tempo, que momento do passado vocês visitariam? Do passado, você diz, da história? Da história, do seu passado. Não, do seu passado. Não, do meu eu quero aqui agora. Do jeito que está, e da humanidade? Não, o meu eu quero aqui agora. Da humanidade eu visitaria todos os planos paralelos possíveis, porque eles estão todos aí para a gente transitar entre eles, só que a gente não aprendeu ainda. Opa! Ainda. Olha, 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 vamos falar mais. Está profundo isso aqui, hein? Mas eu acho que a pergunta do Rodrigo, ela tem uma resposta dentro da memória, não dessa presença. Quer dizer, o que eu diria assim, que 1973, no Ademel, na Itália, com a Gilda comendo espaguete, frutos do mar, dançando à noite naquela rotonda, assim, é um momento bem feliz. Quer dizer, não tem como não tomar isso realmente como uma coisa bem feliz, assim. Eu penso em umas coisas também, assim, tipo, o nascimento do João e do Chico, há 13 anos atrás, quando eu te conheci, aquela sensação daquele nervosismo no primeiro momento, no primeiro encontro. Você não está nervoso agora, ou é o Rodrigo? Hoje ainda, quer dizer, ela me deixa muito nervoso, mas por outros motivos, não é pelo primeiro encontro. Mudou bem o tipo de nervosismo. Mudou o tipo de nervosismo. Bruna, quando você se deu conta da passagem do tempo? Difícil dizer, assim, eu não acredito, nunca consegui visualizar um marco. Não. Não. Eu não sou uma pessoa muito de números, então eu não sou uma pessoa muito de cálculos, não é como eu contabilizo a vida. Lembrei uma coisa, assim, que eu queria falar, que é assim, perguntaram para o Einstein, o que é, no fundo, a teoria da relatividade, porque eu acho que nós estamos falando de tempo e é uma coisa muito relativa, né? Quer dizer, como que cada um está tomando isso, né? Ele falou uma coisa que eu acho demais, ele falou assim, ó, você veja assim, um pouco você conversando com um contador, né, que está te cobrando alguma coisa chata, isso demora, né, uma coisa longa e exaustiva. Agora, você está conversando com umas pessoas bacanas, alegre e tal, rápido, né, voa, né, passa, quer dizer, realmente é uma relativização mesmo do tempo. Eu lembro quando eu era criança, eu ficava esperando o Natal e eram 365 dias esperando o Natal. Isso é clássico, né? Você estava consciente disso todos os dias, né? Eu estava consciente disso todos os dias, agora não. Agora, quando a gente vê, chegou o Natal, ano novo, já de novo, acabou, é uma loucura, assim. Ô, Bruda, quando a vida parece longa? Ela é longa, ela tem um andar, ela tem uma grande jornada. Não é que ela apareça no sentido de um adjetivo, né, de um peso. Ela é o que você faz dela. Se você quiser fazer dela uma coisa dura, pesada, ou cheia de ansiedade, ou preocupada, você vai conseguir isso, ver bem o que você quer, o que você pede, o que você deseja. Você tem muito trabalho para fazer na vida, muito trabalho. Não só trabalho físico, de sobrevivência, mas um trabalho com você mesmo. Aquela frase que diz assim, antes eu era inteligente e eu queria mudar o mundo. Agora eu sou sábio e eu quero mudar eu mesmo. Então, assim, esse trabalho interno que a gente precisa fazer, teoricamente, ao longo da vida inteira, a vida nem sei se dá tempo de fazer tudo isso, de alcançar esse lugar que a gente tem como missão a alcançar, essa consciência. Bruno e Richelli estão casados há mais de 40 anos, é isso? Duda e Gilda há quase 50 anos, eu e o Rodrigo há quase 20 anos. Posso falar? Para mim, passou assim, né? Então, vocês que já estão há mais tempo, imaginavam andar lado a lado com alguém por tanto tempo? Eu nem imagino. Eu estou cada dia, um dia, e cada dia a gente está criando juntos uma relação. Essa é a minha sensação. Eu não tenho uma sensação de tempo para trás, nem de estar tanto carregando alguma coisa. Eu tenho a sensação que a gente começou uma relação provisória, tanto que eu tenho um verso que diz assim, se a paixão é de ser provisória, que seja louca e linda a nossa história, né? E a história é louca e linda e é provisória porque cada dia a gente está improvisando a vida, né? A gente vai criando, a gente vai inventando. Então, eu acho que essa é a relação. Olha, adiantei bastante coisa, tá? Oba! Vai ficar muito gostoso, tenho certeza. Estou falando do tempo de vida juntos, amor, de andar junto com alguém de mãos dadas por tanto tempo. Eu acho que tem um amálgamo, assim, que é realmente a lealdade, sabe? Eu acho que isso, de alguma forma, é realmente um valor, assim, que você não abre mão, né? Tem realmente isso sendo vivenciado, sendo efetivado. Eu acho que o maior valor de todos é a confiança mesmo, assim, Essa coisa de pessoas que estão ali pra você, por você, né? Esse é o amor, né? Essa coisa incondicional, eu acho que é isso. Eu tenho uma coisa, assim, que é muito característica da nossa relação, assim, que, vamos dizer assim, vai pro mar, a gente vai aquarelar, né? A gente quer aquarelar e nós dois aquarelamos, né? Quer dizer, de alguma forma, eu acho que já tá entendido. Vocês aquarelam juntos? Aquarelamo muito. Aí vocês sentam, botam ali um papel... Cada um senta na sua pedra, né? Ai, gente, que amor! Cada um senta na sua pedra. Eu comecei, assim, a Gilda, ela fazia aquarela delas e eu ia lá e quebrava meus pincéis, assim, né? Ela arrasava, assim, eu achava eu uma pessoa muito tosca, assim, sabe? Um pouco sensível, né? Quer dizer, um pouco olhando, né? Assim, a grandeza, né? A categoria da Gilda, né? Isso foi muito... Enfim, é uma troca muito rica, né? Claro. Parece que a gente sempre olha pro tempo com as lentes da saudade da juventude. Por que a gente supervaloriza tanto a juventude, Dud? Eu me lembro, o boi, um amigo meu, falou assim, Ah, ainda bem que acabou essa juventude, né? Ah, chega, né? Fica sentindo, corre, pega e vai. Você gasta uma energia, né? Assim, porque você troca realmente essa expectativa, essa ansiedade da juventude pra uma certa experiência, né? Pra uma certa inteligência mais, assim mesmo, né? Da vida, né? Acho que na juventude, assim, se eu pra fazer uma coisa eu tivesse que atravessar aquela parede lá, eu atravessava a minha cabeça. A minha cabeça, né? Caramba, né? Você achou o caminho, né? Não sabendo, né? É, exato. Essa incompreensão mesmo. Sem sabedoria nenhuma. Mas que pra época valeria a pena, porque você tá arriscando, né? Você tem que arriscar, você tem que aprender. Aí não tem como, né? Ela realmente vai ser feita, né? Mas é interessante porque eu acho que quando a gente fala disso, a gente fala como se estivesse fora de nós e tá... As coisas não estão fora de nós. É como quando você, sei lá, tem um filho adolescente e você não entende o que é adolescência. Como se você nunca tivesse sido um adolescente. Então, você simplesmente deixou de carregar aquela... Todo aquele aprendizado, ou aquele não aprendizado, não importa, mas toda aquela matéria, ela devia estar dentro de você e você devia se conectar e devia entender 100% aquela criança. Claro. Essa deveria ser a verdadeira caminhada, né? E não que você desconecta tanto e olha a juventude como uma coisa fora. É uma massa humana, sabe? Todo mundo trabalhando, cada um... E eles com as dúvidas e você com as tuas e essa troca. E essa troca, né? Bom, falando nisso, né? Já que você começou a falar desse assunto, eu queria falar dessa tua relação com o Kim. O Kim é o filho da Bruna que tá aqui. Por favor, Kim, vem até nós. E aí, Kim? E aí, no bolso. Ele tem o escudo dele. A gente chega equipado. Desculpador, de escudo, equipado, mas não. Pedido da Fernanda. A Fernanda pediu pra ele vir com o Hang. Pois é. Fala um pouco dessa relação de vocês. Olha, assim, em termos do tempo, ainda pensando no tempo, eu acho que a nossa relação sempre foi, teve uma qualidade atemporal, sabe? Eu acho que a Bruna, como mãe, foi uma mãe que sempre... Por natureza dela, não sei se foi por uma proposta ou se foi por natureza sua, mas assim, de me tratar, de ter um lugar, claro, cumprir o papel de mãe, mas também de me tratar muito de igual pra igual, sabe? Ela sempre trouxe isso, assim, ela sempre buscou essa característica que é... A gente tem tudo dentro da gente. A gente já tem o velho sábio como criança, né? Você vê isso nos olhos de criança, você vê que tem uma sabedoria ali que tá muito além da idade. Transcende, né? Que transcende a idade. E, ao mesmo tempo, você vê, assim, uma pessoa que pode ter 90 anos, uma criança. Sim. Então, assim... Picasso. Pois é. Aquele olhar do Picasso. Aquele olhar. Eu acho que a gente contém tudo, tudo isso, toda essa experiência o tempo todo. Então, não tem por que ficar diferenciando, né? Isso ela tava falando, né? Tratar o adolescente como um extraterrestre. Não, é motular, é cair na cilada dos rótulos. Os rótulos são uma bobagem da sociedade. Mas acho que você falou que teve uma naturalidade, né? Na relação de você. Eu acho isso absolutamente, assim, confortante, né? Confiável, né? A gente tem uma conexão inacreditável, assim. Inacreditável. Inacreditável. Nós estamos vendo. Nós estamos vendo. A gente pensa muito parecido. Desde sempre. A gente vai falar uma coisa... Sabe aquela coisa de falar junto a palavra? E um olha pra cara do outro e fala assim, sai do meu cérebro. É, assim, existe a ideia da telepatia, né? E, assim, um passo além. A telempatia. Você sentir muito o que o outro tá sentindo. Você ter... Assim, eu lembro de coisas, por exemplo, muito tempo eu morei fora, né? Eu tava morando na Califórnia, a Bruna tava aqui. E acontecia alguma coisa, imediatamente ela me ligar e falar, tá tudo bem? Uau. Assim, sabe? Uma coisa, assim, de uma conexão que transcende o tempo, o espaço. E eu sempre falei uma coisa que eu falava pra ele, assim, ele menino ainda, quando aconteceu uma coisa que a gente tava, assim, meio... Um confronto qualquer, eu falava, Kim, é a primeira vez pra você, é a primeira vez pra mim. Nós temos que sair dessa juntos. Também tô aprendendo, né? Tô aprendendo aqui junto. E eu lembro que isso foi muito impactante pra mim. Porque quando você é criança, você acredita que seus pais sabem tudo. Que você não sabe nada e eles sabem tudo. É, e aí quando ela falou isso, eu falei assim, nossa, é verdade. Tipo, ela também não sabe ser mãe, ela não sabe viver esse momento de uma maneira além do que eu sei. Então vamos criar, vamos encontrar isso junto. Você sabe que uma vez também o meu filho me falou, assim, que ele tava com medo de alguma coisa e eu confessei pra ele que eu também tava com medo. E eu lembro a cara dele me olhando assim, sério, mãe? Ele diz assim, você também sente medo? E aquilo nos aproximou tanto, assim, sabe? Foi a empatia, né? A tal empatia. Ele ficou muito impressionado que eu também pudesse sentir medo, né? Claro, porque pensa que ele tá acima tanto, né? Olha, eu queria então registrar esse momento, já que você veio aí com seu instrumento, já que eu te pedi, né? E você aceitou. A Bruna tem uma poesia dela sobre o tempo, né? Já que é o nosso assunto de hoje, eu gostaria que a Bruna declamasse a poesia, enquanto o Kim sola aí no seu... Como chama, Kim? Como chama? Se chama Handpan. 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 Por favor. Vamos lá. Pra onde vai o tempo? Pra onde vai o tempo depois que passa por nós? Chega em um ponto de passagem, como um rio em sua foz e desemboca no imenso, onde já não existe tempo. Existe uma outra essência, uma outra qualidade, uma espécie de abrangência, uma absoluta verdade. Deve ser lá nesse espaço, onde o tempo flutua no meio dos planetas, dos asteroides, das luas. Mas ele fica se deliciando depois da missão cumprida e pode ficar descansando pro resto de todas as vidas. Você acha que tem uma diferença de ser mais velho hoje do que os velhos do passado? Você fica mais sem vergonha, assim, né? Você acha? Artista não pode ter vergonha. Artista que tem vergonha não pode, né? Ele tem que ser um pouco assim. Quer dizer, eu acho que aí tem essa coisa meio, entre aspas, um pouco sem vergonha, né? Eu acho que também caiu um pouco aquele mito do velho, do senhor, né? Que ele tem, assim, um comportamento. Eu acho que nós temos toda essa capacidade de inventarmos, né? Eu acho que tem que lutar contra isso. Eu acho que a dança é uma forma um pouco de reagir, né? A esse enquadramento, né? A essa imposição. É, acho que qualquer momento da vida, se você se aprisiona, se deixa levar pelo medo dos outros, você fica, você cria prisões pra você mesmo. Com certeza. E, obviamente, com o tempo isso vai se acentuar, né? Ao passo que se você se liberta desde cedo, você vai se libertando cada vez mais. Porque o caminho da gente é um caminho de expansão. É natural que a gente se liberte. Você não sente? O que você sente? Mas, no fundo, eu acho que a ideia do jovem ou do velho, na verdade, assim, é independente da idade cronológica. Eu acho que a juventude é exatamente, é uma liberdade maior, sabe? Eu acho que a gente vai... A ideia de algo envelhecer é que aquela coisa vai ficando cada vez mais fixada, né? Então, eu acho que a gente pode trazer esse espírito da juventude pra qualquer momento. Mas também tem aquele jovem de alma velha e o velho de alma jovem. Tem o cara novo que é super travado também e que ele precisa desse estímulo também, desse se libertar dessas amarras, né? Bom, essa é uma oferta, né, que se pode fazer, né? A Clarice Lispector falou que a liberdade não é o suficiente, quer dizer, ela quer uma coisa que ainda não tem nome. Eu vejo um pouco essa dança, assim, sabe? Não tem nome isso, sabe? Quer dizer, eu acho que não existe uma forma, assim, um pouco de localizar. Eu acho que aí me parece que dá a dimensão, sabe, da nossa aspiração. Mas, Odude, antes de ser esse sem vergonha, né? Você tinha vergonha? É um processo. É um processo mesmo, assim, né? Que você vai desenvolvendo, vai adquirindo, assim, né? Certos espaços, quer dizer, você, isso aí. Porque eu acho que nessa dança você enfrenta um certo constrangimento, compreende? Quer dizer, não é assim, ah, Odude dança, puxa, canta a gente que dança maravilhosamente bem. Eu acho que é um pouco aceitando os desafios, você compreende? Sim. Enfrentando os desafios, né? Vamos transformar. Eu acho que nessa medida você vai, de uma certa forma, ganhando espaço, né? Uma das coisas que motiva e que mexe com a gente é que a gente está o tempo inteiro inventando. Pode ser uma receita na cozinha, pode ser uma horta em casa. Um instrumento musical. Um instrumento, como ele está fabricando instrumentos. A arte, né, Dodi? Ó, sim. Pintaram uma aquarela. Eu entendo assim que a gente tinha uma ideia de viver, né? Mas agora sobreviver já está bom, né? Não, segue vivendo. Quer dizer, eu acho que talvez os meus propósitos, de alguma forma agora ele está numa expectativa mais mesmo, né? Essa urgência mesmo, né? Dessa sobrevida, né? Que nós queremos, que nós estamos buscando agora, né? Tem alguma coisa que não te contaram da velhice? Você falou, poxa... Ah, é que o que não me contaram eu experimento por mim mesmo, né? O Chico Barco falou uma coisa legal. Ele disse que a gente vai envelhecendo aos poucos para ir se acostumando, né? Quer dizer, a gente vai se dando conta aos poucos, né? Que de alguma forma você não tem mais, né? Toda aquela coisa. E eu acho que essa parte dolorida, essa parte mais sofrida, ela tem que de alguma forma vivenciar ela mesmo, né? Eu tive um pensamento assim, quer dizer, um pensamento cristão, né? Mas quer dizer, um pouco da paixão do Cristo, né? Que ele de alguma forma vai sofrendo no final, né? Ele vai caindo, ele vai chicoteado e tal. Mas eu entendo assim que, na verdade, a gente vai sofrendo, sofrendo, porque a gente vai morrer de amor mesmo, né? Quer dizer, a gente vai de uma certa forma engrandecendo esse sentimento mesmo, assim, até explodir, né? Quer dizer, até de alguma forma... Eu estou gostando muito da visão de vocês. Obrigada, viu? Pela contribuição. Eu também, eu vejo esse pensamento mesmo. Quer dizer, um pouco, eu acho que essa dor, ela também um pouco, ela é o teu amor, assim, né? Pelas pessoas, você quer sobreviver. É para os outros, né? Que a gente tem que estar aí pronto, né? Que a gente tem que estar suprindo, né? Mas eu entendo, assim, que o final disso tudo é um pouco que você vai um pouco explodir mesmo. Você vai transformar isso tudo, né? Em amor. Você teria feito alguma coisa diferente? Olha, tem muita gente que fala, não, não me arrependo de nada, assim, né? Com uma certa afirmação. Eu vou dizer assim, quer dizer, eu fiz muita coisa errada. Fiz mesmo. Fiz. E aí que eu desligo, né? O que eu posso dizer? Realmente, eu acho que foi realmente, assim, um processo de conscientização mesmo, sabe? Da ignorância, né? Da insensibilidade, né? Da insensibilidade, né? Um pouco dessa questão mesmo, assim, um pouco a gente vem de uma metade um pouco machista, né? Você quer suprir, você tem que... De alguma forma, eu entendo que eu agir muitas vezes, assim, sem realmente uma clareza, né? Uma consciência. Eu acho que aí teve muito, muito erro. Mas eu entendo como é... Quem muito pecou é quem muito amou também, né? Quer dizer... Agora uma pergunta pra nós todos, Kim, eu, Bruna, Fernanda, Dud. Que medo vocês têm de... que a gente tem... poderia ter de envelhecer, né? Eu acho que a grande coisa é perder as pessoas que você ama. Eu não me importo de eu ir. Você não tem tanto medo de ir? Solene. Não, nenhum. Mas... As pessoas em volta que... Perder maus. É. Eu tenho medo de depender das pessoas, assim, de não andar, de ter dificuldade de... Tem uma palavra, assim, que eu não quero pronunciar, mas eu vou falar doído, assim, né? Fala. O Alzheimer. É uma coisa tão difícil, assim... Mas será que pra pessoa ela não sente, né? É a gente que sofre, né? É verdade, assim, né? Ela fica ali num mundo paralelo, né? Como a Bruna falou. Olha, eu acho que... Bom, essa coisa que a Bruna trouxe de perder as pessoas, sim, mas talvez não é uma coisa que eu... Que eu penso com medo. Eu acho que eu até já tive mais medo disso, mas hoje em dia eu tenho uma outra relação com a morte. Uma série de experiências que me mostraram que realmente eu não é o fim, né? Então, eu acho que se tenho medo é de não realizar tudo que eu quero realizar, sabe? Eu tenho tanta vontade de fazer tanta coisa, eu tenho tanto em mim que quer se expressar, que quer sair, que quer, sabe? Maneiras que eu gostaria de deixar um rastro de luz no mundo. E... Então, eu só tenho medo de não conseguir fazer tudo. De não conseguir fazer isso. Você sabe que o Michelangelo falou uma coisa legal também pra essa coisidade. Ele tava lá no leite de morte dele e falou, pô, eu vou morrer agora, logo agora que eu tava começando a aprender a pintar. Ah, que massa. É, quer dizer, eu acho que quando você tá começando, né? A pouco daí já... Bom, e pra falar de sexo e envelhecimento, eu lembrei de uma pesquisa da antropóloga Miriam Gondenberg sobre felicidade na velhice. Uma das conclusões é a de que quanto mais a pessoa for capaz de ligar o foda-se, mais chance ela vai ter de ser feliz, principalmente na sexualidade. Você concorda, Bruna? Eu acho que quanto mais cedo você tá nem aí pra nada, entendeu? Quanto mais cedo você é você mesmo, que é uma tarefa difícil. A grande tarefa, esse autoconhecimento, esse descobrir quem você é, esse arrancar os rótulos, não deixar que as pessoas te coloquem, te apertem em compartimentos, não querer ser o que você não é, pensando que é aquilo que os outros querem que você seja. Vai agradar os outros. Uma confusão. Quanto mais cedo você descobre tudo isso e faz não e diz assim, eu quero ser eu, mais feliz você vai ser, melhor vai ser a tua vida, teu sexo, a tua relação com seus filhos, com o que for, com seus amigos, com a vida. Perfeito. Quanto mais cedo você parar de ser dos outros, né? E ser seu... Pra você ser de você mesmo, isso mesmo. Vai melhorar muito a vida, não. Ô, Dodi, o que que o sexo perde e o que que ele ganha com o tempo? Sexo? O que que é mesmo? Sexo? Sexo? Gelatina? Agaragá? O cara fala, chega de sexo. Mas também tem uma coisa da gente poder se libertar se não quiser ter sexo, né? Tipo, ok, tô bem. É. Quer dizer, você não tá prestando conta pra ninguém, na verdade. Eu acho que essa questão de você... Pra você mesmo só. É. E você acha os seus parceiros. Não, mas sexo é um pouco... É... Tem a relação, né? Quer dizer, tem o outro, né? Quer dizer, tem uma relação que, de certa forma, é fértil, né? Eu acho que isso nascem as coisas da vida. Eu penso assim, eu tenho feito muita aquarela, assim, da natureza e flor. Tem muito disso, sabe? Tem muito da libido, tem a luz, tem o amor. Eu adoro a natureza, assim, né? Quer dizer, de alguma forma, eu acho que tá se estendendo também a esta energia, né? E direcionando um pouco a libido também. É, e não é uma coisa assim que tá praticamente contada mesmo com a questão física, né? Essa coisa mesmo assim, libidinosa. E isso deve ser uma liberdade enorme, né? Olha, é uma conquista muito grande, né? Olha, eu acho que a... A idade, a experiência vai trazendo a oportunidade de você tratar o sexo, de você descobrir no sexo algo além daquilo que, assim... Claro que todos nós temos o tesão, a gente tem essa coisa, né? Mas, assim, eu acho que o sexo, ele pode ir cada vez mais se aprofundando e virar uma conexão que a gente nem imagina, né? O tantra é uma... É... É... Busca disso, né? Ele tem uma coisa de você ir atrás de uma conexão mais profunda com você mesmo, mais profunda com seu parceiro, sua parceira, e mais profunda no final com o universo, né? Você e o universo, você é a energia do universo, que é a energia sexual, é a energia da criação, é a energia dessa que transforma, que cria, que tá na natureza, que tá nas flores... Nasce, né? Que brota... Esse é o lugar que fica mais legal a coisa. Vimos. 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 Vimos.